Oh! Tá solteira, né? Aí, levanta a mão as meninas que vem pro bairro pra deixar na boca! Flávio Ferreira, o brabo do designer. What? 6499254-3212 Éșin t-mājulga, c-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m- c-chupam-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m As piranhas vem joclando, na pica vai rebolando As piranhas vem joclando, na pica vai rebolando Rebolando, 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 rebolando As piranha vem jocando, na frica vai rebolando Rebolando, 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 rebolando As piranha vem jocando, na frica vai rebolando Rebolando, rebolando, vem jocando, rebolando, vem jocando As piranha vem jocando, na frica vai rebolando Só mais contra as bravas, tá ligado? As melhores, né? As melhores Joga mesmo, joga mesmo, joga mesmo, joga mesmo Tenta que senta que sente machucado Tenta 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 que sente machucado As piranhas vem jogando, na pica vai rebolando E assim vem derpite, caralho, volão da barra Volão da barra, volão da barra Volão da barra, volão da barra Aceró, pra verão